É o golpe, o golpe tá aí, cai quem quer. O esporte é emoção pura, né? É, a gente tem que ser abusado, né? Tem que ter calma essas coisas. Tô acelerado hoje. Tem um pessoal aqui muito competitivo. Mas é o seguinte, sua hora vai chegar. Você vê que esse jogo tudo pode acontecer? Domingo após, Eliana. Chama o VAR. Eu acho que aqui a gente vai ter que ter VAR. Cartão amarelo. Tem que ter expulsão? Tem que ter expulsão aqui. Eu tô falando comigo. Eu tô falando com o meu advogado. Eu tô falando com o meu advogado.